Então amigos do EsporteTuber, estamos iniciando agora a transmissão da partida entre Chapadinha e Caruta Pera valendo pela disputa de terceiro e quarto lugar da série Ouro do Vôleibol Infanto Masculino E você acompanha aqui com exclusividade no EsporteTuber, galera Então vamos chegando, eu vou deixar vocês aí com o som do ginásio Acabamos de ter o jogo entre São Luís e Codó, onde São Luís se sagrou campeão com a escola rei infantil do técnico Cristiano Então é isso, fica com a gente, tem muito vôleibol hoje aqui na tela do EsporteTuber E o basquete volta também ao vivo, rolando também aqui no EsporteTuber das disputas da chave da série Prata e Série Ouro Com o amigo Pino, o ginásio do lado aqui é do Paulo Reis Então quem quiser aparecer no ginásio, será muito bem-vindo E é isso, estivemos aqui aquecendo O time ali de Chapadinha fazendo a foto, Caruta Pera já começou o trabalho de aquecimento E estaremos aqui acompanhando essa disputa de terceiro e quarto lugar Na sequência, estaremos a disputa de Barra do Cordo e Salanga Também pelo masculino da série Ouro E posteriormente Barra do Cordo e Napuruz pelo feminino terceiro e quarto E São Luís e Salanga pelo feminino a grande final da série Ouro E aí E aí E aí E aí E aí Abertura 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 Vamos lá. 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 Vamos para a escalação. Vamos lá. 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 Agradeço a meu irmão por estar presente aqui acompanhando nossos jogos. Então a expectativa era maior um pouquinho. Mas a equipe no final superou. Conseguiu um bom resultado né. Dentro da, das expectativas. E, é isso aí o time, o time vinha de 2 anos parado. Não tivemos muito tempo a treinar. Mas as vinhas graças a Deus superaram né. Tiveram um bom resultado. É isso que importa. Obrigado no mundo. Beleza amigo. Parabéns E a gente vem por aí E vamos pro jogo Já está um a um Vai para o saque o time de Carota Pera Pegou ali o erro de rodízio Do time de Carota Pera Erro de rodízio É um ponto para o time adversário Como é um erro Como é um jogo de pontos Por erro E quem erra mais Sede mais pontos Que o time adversário Então o erro de rodízio é considerado ponto Não, não, não Houve uma falha ali Estão vendo se é realmente Erro de saque de rodízio ou não Éber Taragão dando um abraço Ele manda embora chapadinha Éber Taragão E Ederson É o melhor da competição Ederson é o número 5 Do chapadinha, não é isso? Vamos lá E vai o Joaquim Número 1 Para o saco 1 a 1 Tendo igual Início de jogo Primeiro 7 Arbitragem Está por conta do professor O primeiro árbitro E o veterano Alcioli Bem aqui embaixo Aqui ó No cantinho da tela Como segundo árbitro E vai o Joaquim Sacou Deu rei Deu rei Deu rei Para cima Vai o Juscelino Acionou Explorou Levantou Bola boa Seria uma bola boa É uma bola boa Para o Júlio Houve o toque Houve o toque Houve o toque No bloqueio Vai para fora 4 a 2 agora O Ian Felipe Perguntou agora Para o placar Nós A maioria dos nossos jogos Vocês vão ver Que estão placar na tela Quando Há uma oscilação Da internet Nós tiramos Esse recurso Vai para o saco Joaquim Bola para cima Juscelino Acionou O Gabriel Deu defesa A bola vai voltar De graça Voltou Bola para cima Vai lá A saída de rede Atacou Bola para cima De novo Vem de graça De segunda Juscelino Acionou O Gabriel Ataca Para fora Ataca Para fora 5 a 2 Agora Chapadinha Então A gente Chega esse recurso Quando a internet Está auxilando Para manter O sinal mais firme Tá bom Joaquim Juscelino Agora para lá em cima Gabriel De novo Dessa vez Ele encara Para a defesa E desce a ripa Para cima Do Chapadinha Bola ali na mão Do Gledson Subiu Veio Júlio Jogou a bola para cima Gabriel Vai acionar o Cairo Aqui Cairo Busca uma diagonal A bola pega Pega muito embaixo da bola Deu essa impressão E ela seguiu Aline Friosi Fala do baloeiro Que eu não sei dizer bem O que é Saque agora Encaixou Dificuldade de recepção Ali Substituição Vai entrar o Lucas No lugar Do Gabriel Ataque para fora Balão Muito bem Entendi Muito bem O balão Deu rede aí No saque Do Ederson Paulo agora Para o serviço Chapadinha no ataque Com o Júlio Uma diagonal Aberta Dificuldade De defesa Ali No tiro De Carota Fera Conseguiu mais um ponto Oito a quatro Agora para o Chapadinha Lá atrás Vem o Celino Passou de segunda Deu defesa aqui Levantou com uma das mãos Com muita categoria Ali O Número três Do time do Chapadinha O Gleison E agora Vem o brigou Na rede O Cairo Contra o gigante Júnior Deu bola boa Para o time Do Carota Pera Vai a cinco Oito a cinco O Júnior é um monstro De a fechão Apelão Já fechou a pelão Vem o Júnior Então aí E mostra Que ele é um gigante Leandro Outra de agorão Aberta Está difícil Marcar ele Ele tem uma boa visão Uma boa visão De jogo Ele olha O espaço Onde a bola pode passar E é isso aí Vai ele Saque viagem Uma paralela A bola Muito forçada Foi para fora Valo ele Então é só Queimando a bola Para fora Só balãozão É isso mesmo Saque viagem Saque viagem Agora Saque perigoso Do time do Carota Pera Vem e pega Lá em cima O Juan E bota a bola Embaixo Vamos ser campeão BDCC O Randel Souza Faz o comentário BDCC É o time do Carota Pera É isso mesmo Ou é o de Chapadinho Juan Bota a bola em jogo Veio o Celino Bota a bola para cima Ataque de meio Bola para cima Vem de graça Com o Joaquim Juscelino Gabriel Meteu a bola No bloqueio Foi para fora Barra do corda Se barra do corda Vai jogar daqui a pouco Após esse jogo aqui Caxias está Aqui Está babado esse jogo Vamos ganhar Carota Pera Danilo Ferreira Grande bola Bola para cima Explorou o Joaquim Explorou isso aqui Vamos fazer assim Para mim saber Quem é Chapadinho Bota aí Coraçãozinho azul Que está de azul Chapadinho aí E vermelho Que é Carota Pera Bolsou o Gleito Sato Bola boa Juscelino Botou para cima Chamou o Paulo Henrique Deu fita E foi para o chão Galera Para o jogo Agora o Geraldo 12 a 7 Para o time Para o time De Chapadinho Geraldo Para o jogo Os dois times Com bom volume Talvez Nenhum dos dois times Está a parte da partida Essa é a minha leitura Mas O Carota Pera Está errando muito Nas bolas Claras Nas bolas Fáceis Jogaram Com muita Talvez um pouco De ansiedade Na partida Ixi Ficou tudo azul Agora na minha tela Aqui galera O pessoal de Chapadinho Está Agora chegou Caoa aí Para equilibrar Botou o coraçãozinho Vermelho Galera Eu vou apagar um pouquinho Desligar um pouquinho Aqui o chat E vamos para o jogo Com o saque lá de Gleison Bola para cima com o Juscelino Gabriel Souza Na bola de meio Segue o décimo terceiro ponto Para o time do Chapadinho 13 a 7 Regençou Da Barra do Córdoba Melhor do estado Próximo jogo Próximo jogo Houve uma punição Com o cartão amarelo Para o time de Taruta Pera O retardamento Bola para cima Vejo o Juscelino Salva Paulo Henrique Vai trabalhar Bola paralela Lá no fundo Bola boa Um ponto a mais Oito agora Para o Caruta Pera 13 para o Chapadinho Cinco pontinhos Cinco pontinhos Não quer dizer Muita coisa não Hein galera Forte o saque Bola vai muito alta Muito forte E acaba indo para fora No saque ali Do Júlio César Do Júlio César Joaquim Paralela aqui Gabriel Bola na mão do Juscelino Explorou A velocidade lá do Gabriel Dá uma diagonal forte Difícil a defesa Agradecer a todos Que estão participando Dessa transmissão Forçando pela sua equipe Vem ele lá de trás E o Ederson Bate mais a aguardar Lá no fundo Disfrutou muito A defesa Do Caruta Pera E é o próprio Ederson Que vai para o saque Bola lá no meio Vem Juscelino Chamou Caio para a partida Bola em cima Júnior Juscelino Vai botar a bola No meio Para Gabriel Dá bloqueio Dá defesa Bola para cima Passa de segunda Bola em cima Vem Júnior Explora o bloqueio Dá bloqueio Dá defesa Do Chapadinha Mas a bola vai para fora E o saque agora é do Paulo Paulo César do time do Caruta Pera Vai sacar a viagem? Vai sacar a viagem Mas taticamente Bota lá Na mão do Vem Júnior Lá de trás De novo Bloqueio Está caçando o giro O professor Sabe que se deixar O monstro Põe a bola no chão 15 a 11 agora Tempo solicitado Pelo Professor José de Faria Pelo José de Faria E eu vou chamar aqui Professor Getúlio Vou chamar o professor Getúlio Aqui para Falar conosco Nada melhor do que Uma partida É escutar Alguém que tecnicamente Entende da partida Eu fico muito feliz Receber o convite Aqui Convite Participar Dessa Dessa transmissão Um voleibol de alto nível E entender Brasileiro Brasileiro Nessa categoria Infanto Fico feliz Desses novos técnicos Desses novos trabalhos E dessas confirmações Dessas cidades Beleza Beleza É isso aí Getúlio Obrigado Espero poder contar contigo Aqui nos jogos seguintes Da hora Estamos aqui E fico feliz De poder Estar fazendo avaliação E das mais positivas E parabéns Pelo excelente trabalho De transmissão Obrigado Getúlio Tamo junto Valeu Vocês viram agora O time de Carota Pé Voando baixo Para cima Do time de Chapadinha Com essa pancada Do Pedro E vamos lá Forçou um pouquinho o saque A bola foi muito longa Foi para fora 17 a 12 E vai o gigante Júnior Para o saque Também muito longa A bola acaba saindo Vai a 13 pontos O time de Carota Pé Viva na partida 17 a 13 4.1 Separa A equipe de Carota Pé Da equipe Da equipe Do Chapadinha Vai para o saque Viagem Bola para cima Vem buscar Atrapalhou pouco Vai passar de graça Vem de graça É vez do Celino Acionou um juro Numa bola de meio Uma bola inteligentíssima Trabalhou Explorando o bloqueio E meteu a bola Para fora Explorando o bloqueio E vai para o saque agora O Cairon Acho que estou falando certo Cairon Bola para cima Passou de segunda O Gleidson Surpreendendo Defesa do Carota Pé Geraldo reclama Da bola Que a bola foi fora Mas É anotada a bola dentro E vai para o saque Agora o Ruan Paralela Lá em cima Juscelino Gabriel Carota Pé Carota Pé Não está para brincadeira Chega ao 15º ponto 18 a 15º Diminui a vantagem Puxa a padrinha para 13º E quem vai para o saque É o levantador Juscelino Vamos lá Joaquim Gleice bota a bola para o outro lado Juscelino Que bola Meu amigo Viu o espaço vazio Subiu para levantar a bola E acabou passando de segunda Justamente no espaço Estava vazio E chega a 16 pontos 18 a 16 E uma bola de gente grande Uma bola de Malícia De quem tem experiência E ele vai para o saque Juscelino Recepção aqui atrás Com o Júnior Passa de segunda Pega o toque na rede Pega o toque na rede Que é a outra fera A passagem de segunda E do Grimson Deu certo A bola foi dentro Houve o toque na rede Então chega a 19 pontos 19 a 16 Mantém 3 pontos Agora o Chapadinho Gleice Bola lá no fundo Recepção Juscelino Bola de meio Gabriel Explora o bloqueio Lá atrás Esperto O time no Chapadinho E agora vem uma bomba Uma bomba do Ederson Numa paralela Dificultou muita recepção No Juscelino Que estava ali A bola explode E fica difícil Botar a bola no jogo 20 a 16 agora Gleice Força o saque E a bola vai para fora 17 20 a 17 Chega a 18 pontos Do Carota Pera Chega a 20 pontos Do Chapadinho É galera Esse jogo Promete É Beto Realmente o cara é fera 12 Meteu a bola Dois toques Dois toques Do Wellington De Chapadinho Ah o Everton é irmão do Do Ederson Gabriel ficou no bloqueio Deu defesa Passou de segunda Deu defesa lá do Juscelino Mas a bola Acabou indo para fora Acabou indo para fora Um pontinho agora Um pontinho agora Pé de tempo Enquanto ao pedir de tempo Vamos conversar aqui Com o Fera Getúlio Professor Campeão Só lembrando Só lembrando meu amigo Que o vôleibol São três fases A primeira fase Vai do primeiro ponto Até O décimo segundo ponto O décimo primeiro ponto A segunda fase Vai até o décimo sexto ponto E a terceira fase Do jogo É de 18 A 25 pontos Então na terceira fase Agora Que é esse momento A equipe mais madura Mais equilibrada Tem o poder de decisão Para a partida Então Caruta Pera Por ser uma equipe Um pouco mais madura Possa ter Nesse momento Tendo essa vantagem Mas eu vejo também O time de Chapadinha Como uma equipe forte Então está indefinido Mas só que Com essa subida agora Da equipe de Caruta Pera A terceira fase Prevalece um pouco Mais a experiência De Caruta Pera Depois eu quero fazer Uma pergunta Sobre a rede aqui Deixa eu só Viu o saque aí Do Chapadinha Com o Júlio César Bola na mão Do Wellington Trabalhou Com o Luan E conseguiu Bater uma diagonal Conseguiu 19 21 pontos agora Essa troca da rede Eles estão Para botar o Júlio Para marcar A bola de meio Ali É impressão minha Ou para pegar O ponteiro lá Quando o Paulo Vai para a posição Número 18 São estratégias Joga em função Do bloqueio Ou do saque Então a marcação No 8 Lá no Júnior É um bloqueio Mais forte Mais alto Mas ele se vira bem Ele vai no alto Ele tem uma pegada Boa Então Não é contar Só com o bloqueio Não A defesa atrás Tem que ajudar Mas o bloqueio É o início Da defesa Beleza Aí é a Fera Getúlio Para quem não conhece Professor Campeão Uma história longa Nos memes E brasileiros E etc Que está convidado Para o quadro Do resenha Que hoje Traz O nosso amigo Rio do Amaral Hein galera Um bate-papo Muito descontraído Cheio de informações Do cara Que foi fera De handebol O cara Ele conseguiu Dar uma barata Ali o Romário Deveu E ele vai estar hoje Lá no resenha Fica com a gente 22 a 20 agora 22 a 20 agora Para o Chapadinho O Chapadinho Está com dois pontos Importantes Se ele manter Esses dois pontos Nessa terceira fase Do jogo É ideal Então Mas a virada de bola É daqui agora Side out Que a gente fala No alto nível Como é o nome? Side out Virada de bola Em inglês Beleza Aí o Ederson E o Cairo Fica na rede Essa bola agora Foi toda espetada É Uma bola mais Trabalhada A bola encurtou Ele tinha que alongar Ela Ele foi para baixo Agora tempo Para a cara E o Tapera Geraldo para Sabiamente Há dois pontos De fechar o Chapadinho E cinco pontos Aliás Três pontos Para poder Chegar o empate E por isso Geraldo para E fala com o seu time A diferença No vôlei masculino É que a virada De bola Do masculino É um pouco mais Mais rápida Do que do feminino Então esses três pontos De diferença Agora Ele faz Muita diferença Nessa fase Mas esse nível Está muito equilibrado Se eles conseguirem Virar agora Vai para dois pontos De diferença O que é essa segunda fase Que tu falaste aí Que é a partir dos 18 pontos Essa é a terceira fase Que é aquela Da definição De fechar o jogo Pesa um pouco A idade O time do Chapadinho Apesar de ser um time Mais novo Mas está sabendo jogar Na terceira fase Ah beleza Isso aí Então vamos lá Aqui vai para o saco É o Chapadinho Com o Ederson Que a galera aqui Já falou no chat Que ele é fera Irmão do Wellington Quebrou o passe lá Com dificuldade Vem de graça Lá atrás Cogiu aqui O Wellington Chamou o Júlio Trabalhou uma pingada Largou atrás Da defesa Do bloqueio Vem a bola de meio Com o Gabriel Bateu para fora Chega 24x20 Aí nesse caso Fica mais difícil Sem a pessoa Um ponto para virar Não pode errar mais nada É isso Se vocês olharem No vôleibol A gente chama A posição agora Que o levantador está Tem a posição 2 De P2 A P2 A posição 2 É muito forte lá Então E chega O 25º ponto O time do Chapadinho Vai virar com 1x07 Lembrando que nessa disputa De terceiro e quarto Vai até o terceiro sete O time break É no terceiro sete Melhor de três Verdade Então É a rede mais forte Que era agora De Chapadinha E com a rede Um pouco mais fraca De Carutapera Então É mérito Da equipe de Chapadinha Que soube fechar o jogo Numa rede mais forte delas E a dificuldade Desse jogo É a chamada Virada de bola Que é a primeira transição Do voleibol É a chamada Virada de bola Então O time de Chapadinha Tem uma virada de bola Um pouco mais consistente Do que De Carutapera Mas de volume Carutapera É um pouco melhor Mas no voleibol Mas no masculino Se define muito na rede Virada de bola É o primeiro É o primeiro Item Para uma equipe Vencer 1x07 Beleza Agora só para ficar claro Para a galera que está assistindo aqui Que está acompanhando O pessoal aqui do chat Essa virada de bola Seria então O que? A tomada do sábio? Isso A gente chama de Side out Que é no inglês O americano Criou isso É a virada de bola E quando a bola Entra em jogo Que a gente chama de Rally Fala transição Aí tem o complexo 1 E o complexo 2 Isso a gente vê muito Em curso Da CBV O complexo 1 É aquele que você saca Bloqueia e defende O complexo 2 É o que você passa Levanta e ataca O complexo 2 É a virada de bola Então o vôleibol É definido No saque No K1 Que a gente chama Complexo 1 E o K2 Que é o side out Que é a virada de bola Então o nível muito bom É apesar de ser Equipes não tão altas Mas com um bom volume De jogo E está indefinido A gente sabe Que o Chapadinha Ganhou o primeiro 7 Mas o time do Geraldo É uma equipe Bastante aguerrida É uma equipe bastante Está mostrando Muita vontade mesmo Vontade Muito boa Tecnicamente Então é um jogo Que o Chapadinha Está na vantagem Mas tudo pode acontecer E repito Belo trabalho De Chapadinha E Chapadinha está De parabéns Está no cenário Do vôleibol Maranhense brasileiro O nível está muito bom Muito bom Eu acho que Os garotos Têm potencial O número 5 E o 8 São bons jogadores E com certeza Tem a mão do técnico Também Muito boa É isso aí A leitura técnica De um cara Que não entende muito E quem quiser Aproveitar a presença Do professor Getúlio Aqui na transmissão Para fazer alguma pergunta O chat está aberto Fiquem à vontade Beleza? E aí Mas nesse caso Eu acho que A categoria infanta Oscila Em comportamento Menos que infantil Bem menos Tem menos Tem menos Oscilação A gente chama de Chamado controle de bola A categoria infanta O atleta já tem Mais controle do saque Mais controle do passe Sabe definir Por exemplo Quando o saque Vem forte Tem que potencializar É uma defesa Quando vem fraco Ele faz um movimento De ataque Então Nesse nível aqui Ele já tem Uma compreensão Maior do jogo E tem o controle Da bola maior Do jogo É importante Aí eu te pergunto Pelo que você viu Até agora Pode tentar Uma virada De carota pera Está mais difícil Ou está Porque três pontos Vamos Vamos Falar Que isso aqui É um detalhe Quatro pontos Aliás De diferença Você acha Que pode surpreender Carota pera Chapadinha aí? É um jogo Bastante equilibrado A gente vê A questão do ataque O time de Chapadinha Ataque Tem mais ataque Já a equipe De lado de Carota pera Já tem mais volume De jogo atrás Mas o jogo Está se definindo Mais no ataque Entendi Porque a Chapadinha Está sacando bem Então é isso aí galera Tentativa ali Bola fora Juscelino Se esforçou O que pôde Para alcançar O passe não saiu Redondinho Pede desculpas Pede desculpas Ali o Júlio Aliás o Cairon E vai o gigante Júnior Para o saque Bota a bola do jogo Bola para cima Juscelino Vai botar o Pedro Do jogo Joaquim Saiu Joaquim Bota o pinga Lá no fundo Juscelino Vai puxar uma bola De meio Não Lá na entrada De rede Espanca a bola Mas a bola Acaba indo para fora Na tentativa do Gabriel O repertório Está bom Bola de meio Entrada Saída Não vi ninguém Usando a bola de fora A bola de peixe A gente chama de pipe É uma palavra americana Também Que o americano Traz muito isso É uma bola Muito rápida Do fundo Que é pouco usada Nessa categoria Que a gente espera Que tenha essa evolução É uma coisa Que eu estou vendo Que você acabou Inteligentemente falou Tem que ser uma bola Mais usada Hoje no alto nível A bola que mais ronda É a bola pipe Fundo meio Então falta um pouco Falta um pouquinho Das equipes Essa evolução Mas isso É gradual É gradual É Tempo de assimilação A competição Faz eles felizes Tanto é que o time De Açailândia Faz bem isso Então talvez Por isso Está na final E seja uma equipe Que representa Como barra do quadro O Açailândia Masculino ou feminino? Masculino Masculino? É Eles fazem Tem essa bola pipe Do fundo Das equipes Que estão aí Na competição É o que faz melhor Não credencia Para ser favorito Por isso Mas é uma arma Poderosa É E chega Ao segundo ponto O Tarotapera Quatro O Tarotapera Dois Tarotapera O saque Lá no meio O Elton joga a bola Para cima Vem Joaquim Na tentativa E a bola acaba Dando rede Dando fita Cede o terceiro ponto Para o time de Tarotapera E vai para o teu Terceiro saque O Juscelino Bola lá no meio Na mão do Elton Tenta de segunda Pingada lá no meio O Júlio César Chamou o Cairão Para o jogo Bola em cima O Elton Vejo aqui Explora o bloqueio Deu defesa lá atrás Daniel Passou de segunda Bola fácil Bola boa Pingada de novo Do Elton Tentativa de surpreender Deu bloqueio Simples ali Um contra um O Rally Está formado Fecha O Rally Com o ponto Do Tarotapera 4 a 4 Professor Nesse nível Esse bloqueio Simples aí É mais difícil A gente A gente chama De contra bloqueio O que o Gabriel Viana acabou de fazer Ele atacou no bloqueio E retornou Depois fez a ação De definição Isso é para Atleta habilidoso Ele bateu no bloqueio A bola retornou E a equipe Sobre matar o contra-ataque Então isso é de alto nível O que ele acabou de fazer Bola em cima Joaquim Agora ele usou Toda a sua envergadura Foi buscar a bola Muito no alto Botou no chão Está se desenhando Com uma opção Ofensiva Junto com o juro Do time de Chapadinha O Joaquim Talvez um dos segredos Chapadinha São os atletas Que são do vôlei de areia Então eles fazem muito bem Essa questão Do salto parado Na vertical É Eles fazem bem isso Então isso já é mérito Do vôlei de areia Que eles jogam Então Realmente eles saem Veio escarizados Eles não são muito De projeção Então por isso que a bola De fundo eles não tem tanto Porque no vôlei de praia É o salto mais vertical Mas isso tudo é trabalhado É um projeto Que a gente tem na CEDEL Fazer escolas de técnicos Justamente para passar Um pouco da dinâmica Desse vôleibol De alto nível Trazendo para os técnicos Mais informações Para poderem Trazerem um pouco Da realidade Dos jogos brasileiros Nacionais Mas eu vejo Com a potencialidade Disse que ele for Porque agora Essa bola do Joaquim Por exemplo Ele subiu Não deu tempo Do bloqueio chegar Se torna então Uma arma Para se surpreender Para não dar tempo De armar o ataque E ainda ser inserficiente 6x5 Agora o Carota Pera Respondendo aí Certeza Eu acho que Eles pintam bastante Eles saltam Saltam debaixo da bola E mudam a direção Do ataque Isso é perfeito Isso é da praia É da praia Tanto o Gabriel Número 13 Gabriel Viana Também joga Vôlei de areia Tem essa facilidade técnica Júnior Wellington Botou Ederson No jogo A tentativa Do Daniel De puxar uma paralela De tirar a bola Do bloqueio A bola acabou Dando rede Cedendo O sexto ponto Do time de Chapadinha 7x6 7x6 Carota Pera 6x Chapadinha Professor Falar o placar De acordo com quem vai sacar Ainda é usado É com certeza Quem está sacando Vem primeiro Quem está recebendo É citado como Vai sacar agora Então o placar 8x6 Carota Pera Então fica a informação aí Quando o time que vai sacar É citado o primeiro placar Não de quem está ganhando Para quem está com o placar atrás Isso Por exemplo Carota Pera 8x Chapadinha 6x É E vai para o saque O Daniel E os dois times Estão crescendo muito Na partida Estão ficando à vontade Está se deseando Uma grande partida De jeito nenhum Verdade Há um equilíbrio grande Às vezes você vê Um abrir dois pontos Outro retorna Busca E existe um equilíbrio Muito grande Nessa parte técnica Bola de meio Deu defesa Gabriel De graça Com o Rato Acairon Acionou lá Atrás do Ederson Pegou o toque Na rede Essa mudança de direção Que ele acabou de fazer É na praia Ou do que o Ederson Fez É Ele vai para a diagonal E dá uma longa Que a gente chama de Lóbia Como se fosse uma cobertura Lá atrás Saindo do bloqueio É Saindo A equipe avançou Que a bola encurtou E jogou lá atrás Isso é técnica individual Muito boa Antes Antes você acompanhava O movimento do ombro Né professor Isso Olha o Júnior Dava um pouco Subindo da partida Fazendo mais um papel De apoio ali Bloqueando E agora ele vai para o ataque Cara um bloqueio duplo Bota a bola no chão Nove a oito Nove chapadinho Oito para outra perna Chapadinho no saque Paralelo ali Para cima Do Cairon E vem de novo Esse salto vertical Entre o professor Dio que estava falando Só que dessa vez Estava lá o Cairon E o Gabriel O erro que ele foi para baixo No ataque Se ele tivesse alongado Não ficaria Teria tudo coberto o bloqueio Ele encurtou o ataque E o bloqueio chegou Marcando Daniel do saque Bola em cima Vem Júnior Pingadinho O Wellington acionou De novo agora O Júnior O Júnior subiu Pingou Chega a dez pontos Dez a nove Dez a nove E vai ele O Ederson Fera para O saque Saque tático Não forçou muito Não forçou muito Bola para cima Vem Juscelino Cairon Encaro a defesa Mas ele acaba Pisando fora Invadiu Professor Tem que se passar o calcanhar Até ter assinalado É isso? É A invasão Ela Você tem que atravessar o pé todo Ou calcanhar Desde que você não atrapalhe O atleta adversário Se você ficar de forma correta E atrapalhar o adversário É uma quebra A infração Informações Valiosíssima Doce a nove Agora Chapadinho A Aline falando aqui Que machucaram o jogador dela Quem é o seu jogador Professor Aline? Estamos agora na segunda fase Do jogo Indo para a segunda fase Oi? Estamos indo agora Para a segunda fase Sim Vamos lá Vamos voltar Nesse assunto Doze pontos Vocês dividem Os vinte e cinco Em três etapas Três etapas Pode variar Até o oitavo ponto Até o décimo ponto E do décimo ao décimo sexto E do décimo sexto Ao vigésimo quinto ponto São três fases de jogo Então Nós estamos agora Indo para a segunda fase Emocionalmente Chapadinha Está bem E Carota Pera Vai precisar De muita força Interior E o jogo Está equilibrado A gente sabe Que a qualquer momento A parte técnica Pode perder Para emocional Emocionalmente Está bem Chapadinha Bora ver agora E vamos lá E vai para o saque O Ederson Obrigado Aline Conto com vocês E se vocês quiserem Ir lá no joinha E dar um like Para fortalecer O vôleibol maranhense Fortalecer E o vôleibol de Chapadinha O vôleibol De Carota Pera Vamos lá Dar um like Será muito bem-vindo A galera vai Gostar muito Agradecer Mais ainda O vôleibol maranhense E o vôleibol maranhense Você para a gente Por favor O vôleibol maranhense Eles seguram um pouquinho Mas agora Eles já estão Equilibrando E o vôleibol maranhense E vai Júnior Bola no meio Juscelino Vai acionar Lá na entrada De ele Ovo o toque Do Júnior Na hora Da pingada Do Cairon E a bola foi Bola boa Para o time Do Carota Pera 14 a 10 Agora A partida E deu rei De Cairon Cairon Uma bola importante Cairon Galera Vamos fazer aí Uma meta Para o vôlei Escuta Em terceiro e quarto lugar Vamos bater aí 30 likes Para um pouquinho Vai lá Mete o dedinho No joinha E dá um like Para o vôlei Maranhense Chega Júnior Chega Júnior No bloqueio Simples Existe um desequilíbrio Entre as duas redes A gente chama De primeira rede É a que começa Na Na frente E a segunda rede É a que começa Atrás Então a segunda rede De Chapadinha Ela é mais forte Que a primeira rede Entendi Então quando vê No final do set Abrir É porque o Júnior Entra na rede E o bloqueio A altura O ataque dele Ele ganha na segunda rede Então é uma pequena Diferença que faz E é por isso Que eles abrem ponto Na segunda rede Entendi 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 Vem Júnior Depois do levantamento Wellington Tentativa Ficou difícil De botar Bola de jogo De novo Vai o Lucas Para o saco Lucas Forçou E a bola Acabou de ir para fora Dezessete a doze Cinco pontos Diferença De Chapadinha Estamos entrando Agora na segunda fase Encerrando a segunda fase De Chapadinha Foi o Gabriel Apesar da pouca altura Mas é muito habilidoso Então Uma rede forte agora Apesar da pouca estatura Do Gabriel Viana Mas ele é um atleta Muito habilidoso Joga como levantador Ele está jogando De ponto e meio Ele se vira nos trinta E vai para o saco O Júnior Põe a bola em jogo Bola do Júnior Levantamento Com o Wellington Vai lá em cima E Anderson Mas o bloqueio Estava montado Acabava de falar Sobre essa Essa rede O professor Getúlio E foi funcionando Getúlio Bloqueio triplo Foi lá buscar o Edson Vendo atacante E voltou no chão Verdade O Gabriel Como eu falei Apesar da pouca estatura Foi lá e bloqueou lá Bracinho para dentro Mão para dentro Bola voltou no chão E ponto para Caruta Pera E estão agora Entrando para a terceira fase Onde a rede melhorou Agora de Caruta Pera Com a entrada do Gabriel Na rede E o Júnior Foi para o fundo Então Eu acho que Há possibilidade sim De Caruta Pera Buscar esse jogo Mas uma virada de bola Um side out aqui De chapadinha Pode ser decisivo É É um saque Bom Uma virada de bola Bora ver quem encaixa melhor Isso aí Quem fizer melhor Vai conseguir Ter vantagem Nessa terceira fase agora Maravilha Maravilha 14 a 17 São três pontinhos E vai para o saque Juscelino Forçou Bola que foi na mão do Gleidson Chapadinha Consegue o seu 18º ponto No ataque aqui do Joaquim Deu rei Deu toque no bloqueio Foi para fora E vai para o saque agora O Juan Juan vai sair Para a entrada do Raí Raí vai direto para o saque É uma decisão Mas é um risco Entrar de fora Tem que ter muito sangue no olho E direto para o saque é isso? Isso Mas ele colocou a bola em jogo lá E conseguiu o ponto 19 e 14 A um ponto Chegar ao 20º ponto O time do Chapadinha E vai rair para o mar do saque Sacou na mesma posição Juscelino Trouxe para o jogo O Bruno O Diego Pingadinha Do Ederson Vem de graça Júnior Gleidson Chamou o Joaquim Bota a bola no chão Joaquim Bota a bola no chão Joaquim Chega ao 20º ponto 20 a 14 Vai rair para o seu terceiro saque Que vem do banco Para o saque Está se mantendo na posição Juscelino Aço Chamou Viana A briga agora é grande São os pequenos grandes É o Gabriel Do lado E o Cinco aqui do outro Dois batinhos Bom de bola Maranhão está bem servido De habilidade De talento Viu? Agora Redes E o Lucesa No momento que não podia Chega ao 21º ponto 21 Para o Chapadinha 15 Para o time do Carota Pera E quem vai para o saque É o Gleidson Levantador Bola lá no meio Juscelino Aciona o Cairon E quem Bola vai para o chão Bola boa Três pontos De fechar a partida Vai Gleidson Forçou Amém